Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje aí uma estratégia, um farm na verdade, né irmão? Um farm contra um CV10 Com uma puta de uma grana Irmão, foi PT, então eu trago pra vocês aí hoje Vocês vão ver aqui nas imagens Já aqui do lado que vai colar agora Então é o seguinte, irmão Blacklist, Clans Blacklist O pessoal me chamou lá pra dar uma olhada E falaram, mano, tem aqui um PT de Bárbaro e Arqueira Eu falei, nossa, PT de Bárbaro e Arqueira? Deve ser num farm, né tal? Ah, deve ser CV8 Aí eu vi e falei, nossa, CV10 Beleza, tava tudo desarmado Mas, mano, meio milhão de ouro Meio milhão de Elixir É muita grana, né mano? E aí com Bárbaros e Arqueiras Cara, dá um PTzão Num CV10 Mesmo desarmado, cara Isso daí é o de menos Na verdade, a ideia é Meter um PT de Bárbaros e Arqueiras Farmando meio milhão Olha que top Normalmente, você vê essas vilas de meio milhão aí E você sempre tá com Bárbaro e Arqueira E os coletores ou os armazéns lotados Estão lá no meio da vila E você com Bárbaro e Arqueira não consegue passar muito Da primeira linha de defesas Pra chegar lá no meio Ou você pega metade da vila Ou você pega uma parte da vila Mas ele conseguiu aí com Bárbaros e Arqueiras Utilizando muito bem aí Os feitiços O Zaku Koehue Meu Deus do céu Do Blacklist Conseguiu meter um PT de Bárbaros e Arqueiras Num CV10 desarmado Quem mandou, né irmão? Quem mandou? Que loucura, irmão PTzaço de Bárbaros e Arqueiras ali Alguns gigantes E destruiu tudo Os gigantes estavam no castelo do clã E aí foi Parece que foi primordial Pra poder conseguir Meter esse PTzaço Num CV10 Farmando Meio milhão em ouro E 470 Ah, meio milhão De Elixir também, mano Pouco Elixir negro Infelizmente, né? Mas já valeu a pena Pela quantidade de recursos Cara, dá uma... Pensa no negócio O lucro que ele teve nesse ataque, irmão Foi um lucro gigante Então foi top, rapaziada É isso daí A sorte às vezes tá do nosso lado Se inscreve no canal Deixa aquele like pra fortalecer Tamo junto Sempre, família É nóis Fui!